Eu amo o F.O.K.I.N.D. Após cada guerra, a facção com mais pontos é declarada a facção campeã, e todos os seus membros ganham recompensas. O F.O.K.I.N.D. Como Shao Kahn, o imperador da Exoterra, que estava obcecado em conquistar o plano terreno. Então Raiden convenceu os deuses ancestrais a criar o torneio Mortal Kombat, como um modo de equilibrar as forças e dar uma chance ao plano terreno. Por gerações, Shao Kahn seguiu as regras dos deuses ancestrais. A guerra passou a Arena, para onde enviou seus melhores lutadores, a fim de desafiar os defensores de Raiden no Mortal Kombat. Há dois anos, nós o vencemos. Mas Shao Kahn não estava pronto para perder. Ele violou as regras do Mortal Kombat e invadiu o plano terreno. A maioria dos defensores da Terra, nossos amigos, morreu. Foram transformados em mortos-vivos malignos. Apesar de tudo, nós acabamos com a invasão de Shao Kahn. Como castigo, os deuses ancestrais o destruíram. Pensávamos que o pesadelo havia acabado. Mas Shinnok esteve manipulando os eventos. A invasão de Shao Kahn, sua morte. Era tudo parte do plano de Shinnok para escapar do submundo e continuar a guerra contra os deuses ancestrais. Apesar de tudo, nós acabamos com a invasão. Apesar de tudo, nós acabamos com a invasão. Apesar de tudo, nós acabamos com a invasão. O que é isso? Estamos quase chegando Você pode pousar devagar por mim? Como sempre? Se com sempre você quer dizer nenhuma vez Major Tudo bem, você tem as coordenadas O lado mais longe da floresta De lá acessamos o portal do templo do céu de Raiden Onde há um ex-deus ancestral furioso e seus demônios esperando por nós Deuses, portais, demônios voadores Caras cegos com espadas mágicas O mundo mudou E ficará pior se não expulsarmos o Shinnok do templo de Raiden Ele quer envenenar a força vital do plano terreno Mudinho sei E não vamos deixar que isso aconteça Kenshi e eu agradecemos pelo Major permitir que viéssemos com vocês Queremos ajudar a chutar o traseiro surto do Shinnok de volta para o submundo Não, não, não Cara, eu sou demais Não, 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 não Nossa Não, 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 não Não, 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 não O Vim está próximo Já está pensando em bobagens, não é? Porra, vamos ao fim Não, 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 não Não, 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 não Você não se cansa de ficar bravo? Não! Venha! 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 Raider, precisamos fortificar as defesas do portal lá embaixo. Não, Fuji. É tarde demais. Os poderosos deuses do plano terreno. Você corrompe esse local sagrado, Quan Chi. Vá embora! Certamente está feliz por ver seus amigos. Você os abandonou para a morte. Eu os trouxe de volta à vida. Uma vida pior do que a morte. O seu destino será o mesmo. E o meu mestre irá testemunhar a sua queda. 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 Jax. O meu mestre irá testemunhar a sua queda. O meu mestre irá testemunhar a sua queda. A sua queda é a sua queda. Essa é a sua última missão de soga. O verdadeiro Jax não socaria seu melhor amigo. Johnny Cage. Matar você será um prazer. Johnny Cage. Matar você será um prazer. 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 Sargento, o que é? Aquele é o elevador? Sim, o elevador. Sento contém as almas dos meus ancestrais. Eles me guiam. Será que eles podem se apressar? Anatagar, Irakimasu. Subindo. Recuem, agora. Vamos lá. Vocês fiquem aqui. Fechem a porta. Fui. 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 Agora você viu ele. O seu legado. Você envenena o coração deles com esperança. E o que você oferece? O mesmo que ofereceu há milênios quando traiu os deuses ancestrais e atacou o plano terreno? Mas nós impedimos você. Aprisionamos você no submundo. E vamos fazer isso de novo. Remova a sombra da luz. E a sombra cresce. O legado da vida é a morte, Raiden. Meus seguidores aceitam isso e continuam vivendo. Eles lutam por mim. Descobri. 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 Ah! 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 Você não vai tocar, meu Jinxen. Ah, eu vou. E todo plano terreno. E será a verdade da morte. Oh, desculpa, senhora. Eu não te vi aí. Criatura miserável, escória insignificante e imunda. Como se atreve? Isso é meu. Prontos? Como sempre. Ela será a primeira a se juntar a mim. Não! Eu não sei bem o que aconteceu comigo. Mas eu sei de uma coisa. Pense em machucá-la. Pense em machucá-la. Pense em machucá. Essa sim foi uma bela queda. Não, 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 não. Você é mesmo um deus ancestral caído. Você é mesmo um deus ancestral caído. Johnny Cage, o amuleto! Não! Não! Aproveita a casa nova, vovô. Sonia! Johnny... Nós... Isso. Pegamos ele. Fiquem aqui. As propriedades da Câmara vão curar Sonia Blade rapidamente. Quan Chi e os outros desapareceram. Um surto de energia na Câmara atordoou meus sentidos. Podemos lidar com Quan Chi depois, Quan Chi. Hoje conquistamos um prêmio maior. Um amuleto de Shinnok. E dentro dele... O velho cara de peixe. Vamos levar o amuleto para os deuses. Eles não podem destruí-lo. Ninguém pode. Eles podem nos aconselhar. Shinnok nunca poderá escapar. A guerra não acabou. Quan Chi está foragido. Por que estão sorrindo? Catch-se com o rosto... Ela me chamou de Johnny. E você falou que... Eu estou falando que... Não fique mal.